Olha, olha o vídeo. Pessoal, vocês estão achando que é brincadeira isso aqui. Às vezes a galera leva na brincadeira, né? Eu tô aqui no Buriti Sereno. Nós já estamos andando aqui, ó. Já tem umas 5 horas. Só o problema. Só o problema. Olha aqui que vocês veem um trem desse. Eu tenho 1,69 de altura. Eu tô de pé aqui, meu filho. Vocês acham que eu tô... Às vezes você tá pensando, não, Leonardo tá deitado. Olha aqui. Olha o tamanho da vala aqui. Teve um menino que caiu aqui e machucou. Aqui, aí nós vamos fazer aqui a reportagem pra ele. Olha isso aqui, galera. Vê se tem base um trem desse aqui. Ó, eu... Vamos começar pela primeira questão. De madrugada, o povo tem que descer dali. De onde que tá. Pra ir pegar ponto de ônibus, a linha do ônibus, lá na caixa d'água. Lá em cima. Filma lá pra vocês verem. Lá na caixa d'água. Dá uma olhada pra vocês verem. É lá que o povo pega a linha do ônibus. Já começa por aí. A segunda coisa que é uma vergonha, é que na frente do campo do Goiás e do Atlético, é asfaltado. Aqui pro pessoal... Aqui não é asfaltado. O pessoal paga IPTU. IPTU caro. E pra piorar, tem essas valas desse tamanho aqui. Olha o tamanho desse negócio aqui. Menino caindo, menino machucando. É porque a menina não tem ideia mesmo, não. Vai brincar e machuca. É normal. Olha isso aqui, pessoal. Vocês vêem condição. Uma coisa dessa. Ó, eu vou entrar aqui pra vocês verem uma brincadeira. Esse negócio, ó. Ó, vai aqui. Olha isso aqui, velho. Olha isso aqui. Dá? Tem base, entende-se? Tem que pegar e arrumar isso aqui, gente. A gente já pediu várias vezes. Ó, só de processos que nós vamos protocolar na prefeitura, eu acho que nós devemos gastar uns 20 mil reais. Só nessa brincadeira de hoje aqui. Porque não tem cabimento, entende-se? A população também tem que tomar vergonha na cara e se indignar com isso aqui. 2024, tá aí. O povo vai começar a pedir seu voto. O povo vai querer seu voto. O povo vai começar a visitar vocês. E aí? Vocês têm que largar também, hein? Mão de ser bobo. Né? Porque toda vez é a mesma coisa. Tá esse caos aqui. E os mesmos lá na Câmara. Aí só vem cá pra tirar uma foto, pra bater uma foto aqui, ó. E eu falo um negócio pra você. O caboclo nem tá aqui dentro, eles entram. Pra ver o que tá lá dentro ali. Que tá um furdunce ali dentro. Olha pra vocês verem aqui. Então é isso, galera. Sim, eu tô muito triste hoje. Hoje foi um dia que eu fiquei bastante triste. Porque nada, 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 nada que a gente queria ter feito, foi feito. Entendeu? Eu, se eu pudesse pegar aqui e meter cimento aqui até o talo, eu faria isso. Eu não posso fazer isso. Entendeu? Mas, assim, é muito triste ver que tudo que a gente cobrou da prefeitura, tudo foi prometido, não foi realizado. Olha o que você vê. A poeira que levanta, porque o pessoal passa aqui, é porque passou pequeno, não me percebeu tanto. O pessoal foi até educado. Porque moto não levanta tanto. Mas quando passa carro aqui, a poeira que levanta ali é enorme. Porque, assim, galera, eu vou pra minha casa porque eu tô chateado. Tô chateado e já vou pedir pros advogados protocolar as ações tudo. Porque não é justo, né? Não é justo. A gente tem que ver que a gente não vive num mundo individual. Nosso mundo é coletivo. Se ninguém quer fazer nada, o problema é de quem não quer fazer. Eu vou fazer a minha parte, vou ajudar o pessoal que a gente tinha prometido. Mas, assim, hoje eu vi que o Estado brasileiro só importa realmente com a parte nobre. Eles acham que só existe polo empresarial aqui em Aparecida? Só existe parte nobre aqui, ali perto do Paço Municipal? Poxa, vamos olhar pras outras partes aqui também, gente. Tem morador, tem gente aqui que precisa. Entendeu? Mulher sendo assaltada aqui direto. Entendeu? Pra piorar, tarado. Você quer coisa pior que tarado, gente? Tarado aqui, ó, escondendo nos matos aqui pra pegar a mulher? Ah, não, velho. É foda. Então, galera, é isso aí. É o que nós temos pra hoje aí. Um abraço pra vocês.